Grande decisão aqui da categoria Sub-23, aqui no Itiberê, Ilha dos Valadares. Vai ter um bem golaço. 1x0 pro time da Esquina. Júlio! 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 Vai Júlio com a bola. Dependeu o moleque? Dependeu o moleque? Dependeu o moleque? Dependeu o moleque? Entira! 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 Luta lá! Luta lá, luta lá, luta lá Vecina, Vecina, Vecina Vecina, Vecina, Vecina Se fizer, campeão, time da esquina Olha o Leandro Lênin, a torcida aqui do time da esquina Esquina do Japa, se fizer, campeão Vecina, Vecina, Vecina Vecina, Vecina, Vecina Vecina, Vecina, Vecina Vecina, Vecina 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 para Paranaguá, para o litoral, que não querem mais fazer campeonato, que é Idade Língua. E vocês estão dando a resposta e tudo isso aí. Então eu quero aqui convidá-lo aqui, o meu primo, o vice-presidente do Rio de Janeiro, a entregar aos cíclicos, estando rápido, a trocar os cíclicos. Rua é campeão, Rua é campeão, Rua é campeão, Rua é campeão, Rua é campeão. A ideia do troféu, esquina do Rafa, esquina do Rafa campeão aqui. E aí, rapaziada, o aprimoramento aí, queria agradecer aos jogadores aí, né, que estariam no campeonato, e também, ó, tem que agradecer a Deus que vim, tenho certeza, pela minha riqueza. E eu queria falar uma coisa, tá ligado? Os humilhados serão exaltados, meu. Os humilhados serão exaltados, meu. Os humilhados serão exaltados, meu. Aqui é esquina do Rafa, irmão. Esquina do Rafa campeão.